Eu farei comigo, sem este mundo eu manifestar Que Jesus Cristo é o verdadeiro amigo Por quem a paz eu pude encontrar Quero, ó Senhor, me contigo ao céu Me contemplar que eu estendor Sei quem me dará, mas quem não te ama Grande e a multa adotar a mão Que Jesus tem brinco de esperança Que Cristo é o digno divino ao prazer Desejerei do céu a minha herança Que Deus te dará, glória a você em Deus Quero, ó Senhor, me contigo ao céu Me contemplar que eu estendor Sei quem me dará, mas quem não se ama Grande e a multa adotar a mão Amém